Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologista, estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, história do cristianismo, e já que eu estou falando de história do cristianismo, eu trouxe vocês hoje aqui até as grutas da região de Gorem, eu não sei pronunciar muito bem a palavra em turco, tá? Gorem é uma região aqui da Capadócia que tem várias grutas que foram habitadas durante a Idade Média, especialmente a partir do quarto século de nossa era para adiante, por vários monges que buscavam na vida monástica um refúgio em meio a um lugar ermo, saindo das cidades, de todo elemento que poderia trazer tentação para eles. Aqui onde eu estou, pode não parecer, mas é um desses quartos onde os monges moravam, aqui dentro dá para você ver um pouquinho, foi colapsado, você tem uma laje, tá certo? Então a partir do quarto, quinto século, aqui os monges dormiam, não era um lugar muito confortável, tá certo? Na parte de cima você tinha um segundo piso, onde eles também moravam, havia centenas de monges que moravam aqui. O curioso que eu ainda tenho aqui na parede um pouco do reboco original, com essa tinta vermelha que você está vendo, aqui eram os nichos onde eles colocavam as lamparinas, inclusive com a marca do queimado, uma janela da época. E aqui essa parte toda da frente acabou colapsando, porque essa rocha aqui é uma rocha muito macia, rocha vulcânica, ela é fácil de ser escavada, mas é igualmente fácil de deteriorar. Então toda a fachada aqui acabou caindo, sobrou pouca coisa daquela época. Eu estou falando, evidentemente, de um período muito antigo. E aqui você ainda tem um veio d'água que eles usavam, quem sabe para escoamento d'água, alguma coisa que saía daqui desse lugar. E por que esses monges vinham para cá? Bom, para explicar isso para você, eu tenho que dar três etapas de desenvolvimento da vida monástica. A primeira delas, eu vou falar de Alexandre o Grande. Mas o que tem Alexandre o Grande a ver com a vida monástica e o cristianismo? Você vai entender. Quando Alexandre o Grande começou a espalhar para o mundo a cultura grega, você sabe, Alexandre foi conquistando vários territórios ali, 5 mil quilômetros além da Macedônia, e ele chegou até a Índia. E quando Alexandre chegou à Índia, ele se admirou demais ao ver na cultura hindu os chamados homens santos. Eram aqueles homens que, por exemplo, ficavam o ano todo sem falar, muitos ficavam meses sem comer, alguns ficavam com a mão para cima. Até hoje, quem vai à Índia pode ver esses homens santos, eles são bem exóticos. E eles têm um alto controle sobre o corpo que é tremendo. Então, Alexandre admirou tanto aquilo que ele incorporou aquela cultura hindu de admirar esses homens sagrados, esses homens santos. E essa cultura hindu pegou carona na cultura grega que estava espalhando pelo mundo ocidental. Quando Roma assume o poder, Roma administrou o mundo militarmente, porém, culturalmente, quem continuava imperando era a cultura grega. E muitos autores, pensadores de mente helenista começaram a fazer uma simbiose entre esse costume hindu, filosofia grega, mitologia, vida santa. Então, você tem, por exemplo, a corrente filosófica dos estoicos e epicureus, que são mencionados no livro de Atos dos Apóstolos, conversando com Paulo. E eram homens que procuravam, através de um exercício mental, ter um controle sobre o corpo. Por exemplo, o imperador romano Marco Aurélio era um imperador estoico. Então, um homem que conseguia ter controle sobre o corpo, que não cedia às tentações, que não comia qualquer coisa, era um homem admirado. Quando o cristianismo, aí agora sim, no início do período bizantino, um pouco antes já, por volta do ano 250, depois de Cristo, quando o cristianismo começou a se afastar do judaísmo e se aproximar do mundo grego, muitos autores cristãos importaram esses conceitos para dentro da teologia cristã. E o que antes era uma busca grega por homens santos, homens que estavam acima da mundanidade do material, esses autores também começaram agora a chamar esses homens de homens santos, especiais. E aí fundaram as chamadas ordens monásticas e a teologia monástica. Então, você tem vários autores que vão se destacar aí. Alguns, por exemplo, chegaram ao ponto de sacrificar o próprio corpo em prol dessa vida monástica. Eu vou dar uns dois ou três exemplos para vocês. Origines, que era um teólogo cristão muito famoso, ele leu ao pé da letra, é curioso que Origines é o pai da leitura alegórica da Bíblia, mas para isso ele não foi alegórico. Ele leu aquelas passagens em que Jesus falava, se a tua mão te fizer pecar, corta a mão e lança fora, porque é melhor entrar no céu sem uma mão do que com as duas ir para o inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca o teu olho e vai para o céu sem um olho do que para o inferno com os dois. Isso está ali no Sermão da Montanha. Origines levou isso ao pé da letra e ele se emasculou, se tornando eunuco para não ser tentado sexualmente. Imagina só, um outro exemplo que eu podia dar seria de Pacômio. Pacômio resolveu viver durante toda a sua vida em cima de uma plataforma. Ergueu uma coluna, colocou uma plataforma ali em cima, ele subiu por uma escada e nunca mais desceu. E lá em cima ele fazia suas necessidades fisiológicas, colocava dentro de um pote, os discípulos desciam com aquilo, enterravam, mandavam comida para ele lá em cima e as pessoas vinham e ficavam em volta, admirando Pacômio, o homem santo. Bento também, São Bento acabou fundando a ordem dos padres beneditinos com as regras de São Bento. Então todos esses teólogos começaram a trazer, importar para o cristianismo essa ideia de vida monástica. Um deles no quarto século foi Basílio. São Basílio acabou vindo para a região e fundando esse lugar aqui onde os monges poderiam buscar uma vida de maior consagração a Deus. Eles também recebeu mulheres, mas evidentemente elas não moravam aqui, elas ficavam em um outro monastério próprio para elas, do outro lado. E assim esses monges moravam em quartos como este. Então aqui você tem um lugar repleto de grutas. Se filmar lá em cima vocês vão ver várias grutas, tá certo? Onde eles ficavam. Evidentemente que toda essa fachada caiu. Hoje você não tem mais as escadas, os acessos até esses quartos, mas centenas deles moravam aqui. Durante toda a Idade Média teve um período que houve a Guerra Iconoclasta, onde várias imagens cristãs foram quebradas e arrancadas. E esse período aqui também sofreu os ataques da guerra, do conflito da iconoclastia, que derrubaram essas imagens. Mas outras imagens feitas a partir do século X sobreviveram em afrescos que estão pintados em várias capelas. Dentro das capelas nós não podemos filmar, tá certo? Somente fora delas. Então vou dar uma ideia para vocês de como seria a vida monástica daqueles que viveram aqui durante a Idade Média. E você vai poder refletir um pouco comigo sobre essa teologia da solitude e da busca por Deus. Então vem comigo que eu vou mostrar para você um pouquinho aqui das grutas e do mosteiro de Gorego. Esta aqui é uma das capelas que eles tinham onde eles sepultavam membros da comunidade. Então você tem aqui, vou mostrar para você, vários nichos. E aqui eram colocados os ossos daqueles que procuravam ter uma vida monástica, viviam e morriam aqui na região. Eles sepultavam essas pessoas nesses nichos. Os corpos evidentemente não estão mais aqui. Você tem também ali vários arcos. Era um lugar bem decorado. Você ainda tem uma pintura da época. Isso aqui deve ser provavelmente no século X de nossa era, ou seja, no alto da Idade Média. E você tem sempre a cruz colocada em todos os lugares. É lógico, há também um pouco de depredação atual, de pessoas que acabam escrevendo coisas em tempos posteriores. Mas você vê que aqui que os monges morriam e tinham seus corpos sepultados. Agora é curioso que tem alguns nichos menores aqui onde eles acreditam que havia ossadas de crianças que também foram sepultadas aqui. Agora, o que estarem crianças fazendo no monastério? Esta é uma dúvida que nós temos. É um mistério ainda para ser resolvido. Aqui era parte do refeitório do monastério. Então os monges vinham, comiam aqui, geralmente em atitude de silêncio, com ação de graças. E você vê alguns elementos interessantes. Por exemplo, uma cruz que foi colocada aqui e ela foi, de certa forma, desfigurada depois. Alguém chegou com uma espécie de cinzel ou uma entalhadeira aqui e quebrou essa cruz. Talvez na época da guerra econoclasta, em que símbolos religiosos eram apagados porque ninguém queria saber de elementos religiosos desenhados nas paredes. O teto, você vê que ele está bem escuro porque eles acendiam o fogo aqui. Aqui havia comida. Eles preparavam a comida ou na cozinha que ficava aqui do lado. Alguma coisa era preparada aqui mesmo. na época do inverno, eles aqueciam esse lugar. Você tem na parede aqui, inclusive, alguns nichos onde eles colocavam as lamparinas, tá certo? Para iluminar o ambiente quando eles estavam comendo. Agora, imagine os monges alimentando sempre aqui em atitude, como eu falei, de silêncio, respeito. Aqui no meio, por exemplo, você tem um formato de alguma coisa que alguns pensam que poderia ser um pequeno forno que havia aqui, onde preparavam um pão, e já saía quentinho para ser servido nessa mesa aqui. Então, você imagina que os monges comiam, colocavam os pratos, a comida deles aqui, sentavam-se aqui, e aqui eles alimentavam todos os dias, faziam oração e comiam. Ora et lavora. Esta era a grande frase que marcava esse período monástico que é um dos capítulos da história do cristianismo. Então, você pode imaginar aqueles homens fugindo da tentação, do mundanismo e vindo para cá. As mulheres, é claro, tinham seu anastério num outro lugar, atrás das montanhas. Originalmente, esta parte aqui ainda tinha uma entrada que ficava mais à frente. É lógico que com o tempo, essa rocha que é muito macia, ela foi se desfazendo e muita coisa acabou caindo, dando esse vão aberto que no passado não havia. Mas você ainda tem aqui resquícios daquele tempo medieval em que os religiosos moravam nesse lugar. Por exemplo, aqui eu tenho os nichos, onde eles colocavam, quem sabe, algumas imagens, antes da guerra iconoclasta, é claro. Você tem marcas de queimado, talvez eles acendiam velas, acendiam lamparinas. E você tem sempre símbolos cristãos colocados aqui. você vê uma cruz, lá em cima você vê o que parece ser um Y, pode ser uma letra grega, um outro símbolo que não dá para identificar mesmo, um outro lá na frente. Ou seja, peregrinos também que passavam pelo local, deixavam sua marca. Era uma maneira de dizer, eu, como peregrino de Cristo, estive nesse lugar. Aqui eu quero mostrar para vocês mais uma das salas onde eles sepultavam os monges. E você tem uma capela aqui, muito bem preservada, eu diria. E ali ao centro, você tem a imagem que eles chamam de Cristo Pantocrator. A palavra Pantocrator em grego significa todo poderoso. Panta significa todo. Você fala, por exemplo, pan-americano, pandemia. E Krator significa poderoso. Você não fala democracia, o poder que vem do povo? Assim vem a palavra Pantocrator, Cristo Todo-Poderoso, que era um dos ícones mais referenciados nesta época. Eu sei que ao final dessa visita, você deve estar me perguntando, então, Rodrigo, você concordaria com essa teologia monástica, com essa vida dos monges, que buscavam alijar-se a si mesmo, da comunidade, da sociedade, para buscar uma comunhão mais íntima com Deus, uma vida espiritual? Bem, eu acho que a gente tem que ter, como eu diria, educação na hora de discordar, equilibrada com o direito de dizer o que você pensa, a clareza a respeito do que você pensa. Então, seria, a partir disso, muito injusto da minha parte querer ter ser juízo de valores sobre a sinceridade de homens e mulheres que viveram séculos antes de mim e que eu nem estava aqui para conhecê-los. Eu nem sei o nome deles, o que eles pensavam, como eles oravam, rezavam a Deus. Então, eu não posso emitir juízo de valores sobre as atitudes, sobre as intenções, sobre o que passava no coração deles. Na verdade, a gente não pode emitir juízo de valores nem sobre o que passa no coração de alguém que está convivendo comigo hoje, quanto mais alguém que viveu no passado. Então, eu tenho que discordar com classe e educação. O julgamento a respeito da sinceridade de cada um deles pertence a Deus. Agora, quanto à temática do monastério, eu diria que, na minha compreensão, Deus prefere cristãos testemunhando de si em meio a outras pessoas, há cristãos que acabem, como eu disse, se isolando do mundo para serem mais santos que os demais. Eu vou explicar isso para você. Na época do Antigo Testamento, a santidade era algo que Deus requeria de todas as pessoas. Na época do Novo Testamento, Jesus e os apóstolos continuaram com a mesma temática. Jesus falou, Sede santos como é santo, Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E ele estava ecoando, de certa forma, a máxima vetro-testamentária, onde diz, Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Paulo também se dirige sempre aos membros da igreja, dizendo, aos santos da igreja de tal lugar. Então, a santidade é algo que deve ser de toda a comunidade cristã. Não apenas de uma elite espiritual que acabou sendo canonizada ou beatificada pela igreja, que reconheceu que ele é um santo acima dos demais. Não. Eu não vejo base bíblica para isso. Embora, bem da verdade, no Antigo Testamento, você tem a prática do voto de Nazireu, onde homens e mulheres podiam tomar um voto diante de Deus que durava durante um tempo ou toda a sua vida para se consagrar mais o Senhor. Embora, no Antigo Testamento, você tinha os levitas, que tinham um tipo de consagração diferenciada para trabalhar no tabernáculo. Isso, de maneira nenhuma, quer dizer que Deus tem a ordem de santidade apenas para uma elite e não para os demais. Eu acho que todos nós devemos buscar a santidade que nasce da graça de Deus e não de um título que me é dado por uma ordem eclesiástica. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu acho que eu devo ser santo no meio de um mundo que não é santo. Porque Deus não quer que eu seja santo em cima da montanha. Ele quer que eu seja santo no meio da comunidade, com as outras pessoas. E muitos, que mesmo que estejam concordando comigo, acabam de maneira inconsciente se tornando santos no sentido de melhores que os outros. Aqueles, por exemplo, que querem um cristianismo avulso. Eu não vou para a igreja, lá tem muito pecador, tem fofoca, tem isso, tem aquilo. De certa forma, ele está dizendo eu sou santo demais para estar no meio deles. E não é bem assim. Jesus, para mim, que é o modelo máximo de santidade, Jesus não buscou uma vida monástica. Você já provou a pensar nisso? É claro, houve momentos da vida de Cristo, e isto é recomendável para todos os cristãos, em que ele buscou a Deus na solitude. Houve momentos em que ele saiu do meio dos discípulos e subiu numa montanha para orar sozinho ao Pai. Houve momentos em que ele foi para o deserto, só ele e o Espírito Santo. Mas são momentos em que nós também devemos buscar a consagração. Paulo fala que até entre o marido e mulher, há momentos em que os dois devem talvez estar separados para uma busca maior com Deus. Mas cuidado, Paulo coloca que a mulher não fique devendo nada ao homem, nem o homem nada à mulher. Ele está falando bem da conotação sexual, a menos que seja para se entregarem para momentos de oração. Mesmo assim, disse Paulo, por pouco tempo. Está certo? Então, uma coisa é eu buscar, de certa forma, uma solitude entre mim e Deus, onde eu vou conversar com Deus em particular, recebendo, quem sabe, o poder do Espírito de Deus, como esse vento que está passando aqui agora. Outra coisa é querer ficar alijado, separado, totalmente fora da convivência com os outros, porque eles vão me contaminar. Não foi isso que Jesus fez. Jesus ia a casamentos como o de Caná da Galiléia, Jesus participava da pescaria, Jesus conversava com as pessoas, conversou com a samaritana, deixou que uma mulher impura pelos rituais do judaísmo tocasse a sua veste e fosse curada. Jesus dialogou com crianças, com mulheres, com velhos, com ricos e pobres. Porque também existe o elitismo da pobreza. Cuidado com esse elitismo da pobreza. É uma velha máxima da teologia da libertação que eu sempre discordei. A opção radical pelos pobres. Não tem base bíblica para essa opção radical pelos pobres. Mas esqueça isso. Isso é discurso sindicalista. Isso não é discurso bíblico. Jesus, na Bíblia, dedicou tanto tempo aos pobres quanto aos ricos. Aos provincianos quanto aos intelectuais. Não é à toa que no secto de homens escolhidos por ele, havia um Pedro, que era pescador, rude, mas havia um Paulo de Tarso, que era intelectual. Havia uma pessoa pobre, como o cego Bartimeu, mas havia um homem rico, como Nicodemos. Jesus, tá certo? Então Jesus não tinha essa opção radical pelos pobres. A Bíblia não fala Deus amou aos pobres de tal maneira que deu o seu filho no ingênito. Não, ela fala Deus amou ao mundo. Então esqueça esse discurso socialista de opção radical pelos pobres. Temos que ter opção por todos os que precisam de mim. E mesmo na classe dos intelectuais, dos ricos, dos abastados, existem necessidades que o Evangelho também deve chegar até eles. Há muitos ricos que estão com carência de Deus. Ele pode não ter carência de pão, nem de recursos humanos, mas às vezes está com carência de afetividade. Há muitos ricos que estão buscando desesperadamente um encontro com a verdade. Pessoas que estão cansadas de terem em redor delas apenas interesseiros no dinheiro dele e que ele tem que ficar com o olho aberto porque a qualquer momento alguém pode puxar do tapete. Eles também precisam do meu cuidado, cristão e pastoral. Como o pobre que precisa da minha cesta básica, do meu alimento, do meu cobertor, da minha palavra solidária. Tá certo? Todos esses grupos podem ter necessidades diferentes, mas somos todos necessitados. Então o Evangelho não pode ter nenhum tipo de elitismo. Nem para uma classe privilegiada socialmente, nem para uma classe desprivilegiada socialmente. Da mesma forma, o Evangelho também não apresenta um elitismo de santidade. Não, esses aqui são mais santos, são separados do que os demais. Não existe base na Bíblia para isso. Agora, por outro lado, para não parecer que eu estou desconsiderando toda a busca por santidade que os monges que moraram aqui tiveram, eu gostaria de afirmar para vocês que é importante aprendermos algo com a teologia monástica. E sabe o quê? Buscar santidade. Simples assim. Se eles talvez exageravam na dose de procurar Deus no mundo isolado, nós estamos talvez procurando, também estamos errando na dose, procurando ficar com Deus em meio a um ambiente onde Deus não é bem-vindo. Essa é uma coisa que também temos que preocupar. Se por um lado, como eu falei, eles talvez exageraram na dose de fugir da cidade e vir para lugares ermos, por outro lado, hoje, muitas pessoas não estão procurando em momento algum se afastar do mundanismo. E aqui talvez está uma diferença clássica que eu poderia apresentar para você. É a diferença entre mundo e mundanismo. Eu sei que a palavra mundanismo não está na Bíblia, mas o conceito de mundo em duas etapas está, porque São João 3,16 diz que Jesus amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o próprio apóstolo João escreve nas suas epístolas não ameis o mundo. Está certo? Então, em que momento eu posso amar o mundo e não posso amar o mundo? Aí eu explicaria isto colocando uma diferença entre o mundo e o mundanismo. Deus não pede à igreja para se afastar do mundo, mas a igreja tem que tirar de si o mundanismo. A igreja não pode discriminar pessoas. A igreja tem que aceitar todos, mas a igreja não pode aceitar tudo. Percebeu a diferença? Então, se por um lado os monges do passado exageravam na busca da solitude, quem sabe os cristãos do século XXI estão exagerando na não busca pela solitude. Momentos a sós com Deus. Eu mesmo estou procurando pedir a Deus força e ajuda para cada vez me consagrar mais a Ele. Muitas vezes uma oração bem sucedida, perdão, uma pregação bem sucedida, um programa gravado bem sucedido, não é fruto meramente da pesquisa que eu faço antes de produzir aquele conteúdo. Pode ser fruto também dos momentos em que eu estou falando com o Pai, como Cristo falou com o Pai. Então, entre discordâncias e concordâncias, é assim que eu termino esse vídeo que eu fiz aqui em Goreme, explicando para vocês um pouco da vida monástica medieval que teve lugar aqui, nesse ambiente, nessas covas que você está vendo aí, nessas grutas que você está vendo. Eu espero que um dia você tenha a oportunidade de vir conhecer a Turquia e conhecer esse lugar tão bonito, tão inspirador, que nos põe tanto para pensar a nossa fé. que você está vendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.